O fascismo é um regime conservador? Não. Lamento dizer pra você que não. Pode ter gente chique, dicionário Oxford, que fala que é, mas não é verdade. Provavelmente o verbete foi feito por alguém de esquerda. A gente deve lembrar primeiro que o fascismo e o comunismo são regimes que eram bastante próximos. Ambos são estatistas, ambos são contra o mercado, ambos querem controlar o comportamento das pessoas e ambos veem a política como um regime para transformar as pessoas em seres legais, da forma que eles consideram. Então dizer que fascismo conservador é uma bobagem, porque a postura conservadora, e aqui eu estou falando filosoficamente do ponto de vista histórico, para vocês terem uma ideia, um dos ancestrais do pensamento conservador britânico, que é a matriz importante do pensamento conservador no século XIX e no século XVIII, é gente como David Hume, que era um cético. Então o conservador na sua raiz filosófica é na verdade um cético. Isso é uma coisa que normalmente pouca gente sabe, muita gente ignorante usa a palavra conservador em filosofia como se fosse sinônimo de alguém fascista que quer obrigar as pessoas a viver do jeito que ele quer. Veja que a moçadinha de esquerda também quer obrigar você a viver do jeito que você quer. Essa certa esquerda aí, que quer fazer com que todo mundo seja legal, na verdade é uma forma de puritanismo também. Então o conservadorismo britânico, que alguns chamam de liberal conservative, é uma visão filosófica que pressupõe a dúvida com relação às engenharias políticos sociais, tanto fascistas quanto comunistas. O pensamento conservador, ele tende ao centro, ele tende a preservar certos hábitos por conta da dúvida com relação à razão de poder reinventar o mundo e reinventar os hábitos. Não é à toa que o próprio David Hume, que é um ancestral do pensamento conservador britânico, vai erguer como um conceito central na sua filosofia a própria noção de hábito. Se você pegar um outro pensador britânico importante, este já no século XX, que é o Michael Wilkshire, ele também vai falar do hábito como uma coisa essencial. Ou seja, aquela construção de costumes ao longo do tempo que não são plenamente racionais e que ao mesmo tempo são costumes que sustentam o seu dia a dia sem que você tenha que pensar neles. Um outro exemplo bom vem de um outro pensador liberal conservative britânico do XVIII, que é o Adam Smith. O Adam Smith dizia que a atividade comercial é uma atividade que deve ser preservada porque ela sempre existiu na humanidade, ela tem uma vocação a produzir uma certa tolerância de humores, como ele dizia, são humores mais calmos, porque o comerciante é o cara mais tolerante do mundo. Porque o que ele está interessado é fazer negócio, ele não quer determinar o seu modo de viver. Então, uma disposição conservadora, como fala o Michael Wilkshire, um espírito conservador, é na verdade alguém que tende, por exemplo, a respeitar grande parte do que há nas religiões, entendendo que essas religiões respondem a uma necessidade humana que é paleolítica, neolítica, alguma coisa muito profunda na experiência humana. Por isso que Russell Kirk, que é um grande historiador do pensamento conservador, um americano, ele costuma dizer que a posição conservadora, ela respeita aquilo que ele chama de heterogeneidade da espécie humana. Uma certa misteriosa heterogeneidade de eventos diversos, né? Portanto, o pensamento conservador, ele tem uma tendência a olhar o relativismo com um certo respeito, um certo cuidado. Mas o conservador é aquele que nem por isso vai achar que você deve obrigar a todo mundo ser conservador. Então, na verdade, e isso a gente está engasteando no Brasil em conhecer a tradição conservadora, a tradição conservadora, ela é construída no ceticismo, no respeito aos hábitos, na ideia de que você deve fazer mudanças, mas as mudanças não devem ser a partir de uma teoria abstrata de mundo, certo? As mudanças devem ser, como se fala em inglês, retail, não wholesale, quer dizer, as mudanças devem ser feitas no varejo, não no atacado, as mudanças devem ser feitas para ajustar determinadas questões, para que o sistema como um todo que as pessoas vivem e o modo de ver possam se acomodar. É justamente esse caráter muito sofisticado da posição conservadora, um pouco arrediu a frases militantes, um pouco arrediu a frases de assembleia e propagandas políticas, que complica tanto o entendimento dela. E o fato é que, infelizmente, a palavra ficou condenada. Ela ainda é usada hoje como se fosse um xingamento, como se fosse dizer que você é um cara bobo, quando, na realidade, os textos conservadores, para quem quiser ler, estão entre os mais sofisticados da filosofia política moderna e contemporânea. Então, vamos lá, vamos lá.